Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Abu Huraira, naha que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse, Allah não aceita a oração de ninguém se ele não estiver abluído até que efetue a ablução. Ele citou al-hadath, ou seja, se ocorrer algo. Al-hadath é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, citaram como algo que obriga, que faz obrigatório o wudu ou o banho. A gente chama de al-hadath. La yaqbalu allahu salata ahadikum iza ahadath. Al-hadath significa ocorrência, ou seja, é algo que ocorre com a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala determinou como algo que obriga a pessoa a fazer a ablução se ela for rezar. Então, a gente pode dizer, é uma condição para a validez da oração. Uma das condições para a validez da oração é fazer o wudu, e aí a pessoa deve aprender o que quebra o wudu. Então, temos al-hadath al-asgar, que é a ocorrência menor, aquilo que me faz obrigatório me abluir. Aí a pessoa aprende isso. E temos al-hadath al-akbar, que é a ocorrência maior, ou seja, aquilo que me faz obrigatório o banho por completo. Então, é importante, esse hadith é uma regra, uma diretriz básica para o assunto da oração. As-salé, para que as-salé seja correta, que seja válida. La yaqbalu allahu salata ahadikum iza ahadatha hatta ya tawadda. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a oração de alguém. Se tiver al-hadath, se tiver a ocorrência, ou seja, algo que quebra a ablução, que quebra o banho, até que se ablua. Então, isso diz respeito a uma das regras da oração e uma das condições de validez dessa oração. Assalillahumma ala Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa salim.